Opa, hum... Fala aí pessoal, já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends E é o seguinte, tô voltando rapaziada dessa vez Pra tentar sanar uma dúvida e uma ansiedade de muita gente Mano, antes de começar o vídeo, lembrando, se você é novo aqui Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sino de notificações Pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo por aqui, demorou E também, é claro, me seguir nas outras plataformas, Twitch e Instagram As lives vão, tão voltando já lá na Twitch, mano Então, a partir de terça-feira até sexta-feira vai ter lives lá todos os dias Então, me sigam lá, demorou E também, é claro, seguir no flow aí pra camisetas personalizadas com a melhor qualidade Rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto Mas é uma coisa que muita gente tá se perguntando Cadê o Charlotte Blue? E cara, muita, toda atualização, vai atualização, vem atualização E o pessoal teoriza, ah, é nessa que vai vir o Charlotte Blue Ah, é nessa que vai vir o Charlotte Blue E ele não vem, mano E ele nunca vem E o pessoal, pô, cadê o Charlotte Blue? A banda é esquecer o Charlotte Blue e fica nessa daí E tá nessa daí há muito tempo E toda vez, velho E como eu disse, toda atualização o pessoal tá lá Cadê? Cadê? E eu acho que eu tenho a resposta correta pra vocês Não vou cravar uma data exata Até mesmo porque não tem como Mas a gente Pelo menos eu tenho uma boa teoria Eu acho que é justamente o que vai acontecer E qual é essa teoria? Temos duas possibilidades Uma é a mais provável E a outra, se acontecer, o Legend está ferrado O Legend está bem Né? Tá com a perna bamba Ali, tá pra cair Porque, tipo, aí estão sem ideia pra colocar personagens Mas eu acho que eles não vão perder a oportunidade De colocar vários personagens Qual é a primeira teoria? E a mais provável, rapaziada? O Charlotte Blue vir Entre final de ano E a data que a gente tá agora Ah, nossa! Cê é sério mesmo? Calma Deixa eu explicar O Charlotte sempre é um personagem Que dá um buffzinho legal ali Pra algumas equipes Principalmente pra God Ki Tanto que eu tô aqui com a forma God Ki dele Quando a forma God Ki veio Ele ficou um tempo na Tier Z Ele deu uma subjinha na equipe de God Ki Muita gente utiliza ele até hoje Ele não tá tão forte Mas hoje Só que muita gente usa Usou ele por muito tempo na God Ki E ele era, sim, um dos melhores Se não o melhor personagem pra God Ki ali Principalmente com os buffs e tudo mais Ele ficava maravilhoso em God Ki, mano Então ele sempre dá um buff legal pra God Ki E também dá um buff legal pro jogo O pessoal, tipo, dá uma animada e tal E por que que eu tô falando isso? Porque, tipo, a gente tem que ter em mente Que o Charlotte normalmente Vem em atualizações um pouquinho maiores Não atualizações maiores nível Black Friday Ou aniversário Ou final de ano, enfim Mas em atualizações um pouquinho melhores ali Um pouquinho mais Como que eu posso dizer? Um pouquinho mais trabalhadas Ou seja, não é simplesmente uma virada de PvP Sei lá, uma adição de modo história De qualquer jeito, não Vai ter, logicamente, o ponto-chave da história E a gente vai ter a adição do Charlotte Blue Ok E além disso, rapaziada Provavelmente a atualização vai vir com essas novas As novas coisas aí que foram anunciadas No último vídeo em Stuff Quais são essas novas coisas? Uma das coisas Não tem como falar tudo Mas uma das coisas é justamente Aquele novo passe de batalha Então eles falaram que vai vir Mas não falaram quando Charlotte Blue eles não falaram Que vai vir Mas deram indícios Então eu acho que é Tem uma grande chance Disso daí demorar um pouquinho mais E o Charlotte Blue chegar junto com isso Porque vai ser Como é disso Uma atualização com Digamos que uma mecânica nova Então vai ser uma atualização Um pouquinho maior que as outras Tá ligado? Não é só uma atualização comum Uma atualização rotineira Então tem uma grande chance De ele vir Com esse passe Mas isso daí é só uma suposição Mas eu acredito que ele vai vir Uma atualização um pouquinho maior E qual vai ser a atualização um pouquinho maior? Antes da Black Friday e o final de ano Então é justamente antes desse final de ano Desses eventos de final do ano É... A gente tende a ter uma atualização Digamos que pra suprir o hype Uma atualização que não iguala o hype De aniversário de um final de ano Mas tipo Dê uma subida no hype Faça o jogo subir um pouquinho ali Não pegue um top grossing Mas dê uma lucradinha a mais ali Então tipo É que também tem uma grande possibilidade Viu um LF bem hypadinho Não nível novamente de aniversário Final de ano Mas sim Tem uma chance da gente ter um personagem Um pouquinho melhor É... Junto com isso E aí sim Nessa atualização um pouco maior Pra manter hype Antes dos... Dos eventos de maior hype Que vão fazer a empresa lucrar mais Porque eles não vão deixar o jogo morrer Deixar o jogo sem muita atualização boa Até lá Porque senão eles não seguram o público até lá E pô Perde muito público Então é uma atualização pra segurar o público ali Então a gente vai ter Provavelmente um banner legal LF novo e tudo mais E o Charlotte Blue A tão esperada E tão aguardada aí mano Transformação de Charlotte Blue Pro... Pra ele né Então é logicamente É de graça Então novamente A gente vai ter digamos Que uma adição legal de conteúdo Não só de personagens novos Como também a gente vai poder Formar o Charlotte Provavelmente vai vir Alguns eventos novos Algum evento com o Charlotte ali mesmo Tipo Ah Upe Charlotte tantas vezes Pra não sei o que Enfim Aqueles eventos ali Que dão alguns cristais Principalmente pro pessoal Que começou agora Ou começou há pouco tempo Que não pegou eventos antigos E tudo mais Então Provavelmente a gente vai ter Um evento desse tipo E claro O Charlotte Blue Aí é justamente Como eu falei pra vocês No meio tempo Entre esse finalzinho De aniversário E o comecinho ali Da Black Friday E logo depois Os eventos de fim de ano A gente vai ter aí O Charlotte Blue A outra possibilidade É meio bosta Se a gente for seguir Se a gente for seguir a mesma base Do último ano A gente vai ter o evento De Black Friday Ok E no final do ano A gente vai ter dois banners Um mais ou menos ali Antes do Natal E outro um pouquinho Depois do Natal Ou até Enfim Um pouquinho Vai Um no finalzinho de novembro E um no meio de dezembro Tipo É mais ou menos isso Ou claro Um banner seguido do outro Uma semana depois Agora a gente teve Da última vez Com a tropa do orgulho E o Migatino Goku E o Broly E o Godita Blue Pode ser sim Uma possibilidade Que vem acontecer Mas Em vez disso acontecer Desses três banners Vins Black Friday E dois banners De final do ano Eles fazem um Black Friday O Charlotte Blue E depois outro banner Então tipo Vai ser digamos que Algo pra segurar o hype Novamente Esses três banners São justamente pra manter Um triplo hype Seguido no final do ano E faz a bandai lucrar Lá em cima Por vários fatores Mano No final de ano A gente tem aumento em anúncios Então até o pessoal Que trabalha com o YouTube Ganha mais Enfim Tem muita promoção O pessoal tende a gastar Mais em final de ano Então justamente por isso Que a Bandai faz Esse Essa sequência de banners Essa sequência de conteúdos Ou seja Se tiver um pouquinho Fraco Se eles Cara Não tem ideia De qual personagem Vou colocar Eles vão colocar Um personagem novo Na Black Friday O Charlotte Pra manter o hype E outro personagem novo No final do ano Então eles não vão lançar Tipo Vários personagens seguidos O que na minha opinião Seria até legal pra gente Seria até bom pra gente Eu preferia que isso acontecesse É mesmo porque Ninguém vai ter tanto cristal Provavelmente vai ter sim Mas eu nunca gostei Desse acúmulo de conteúdo Dessa flodagem de banner Tá ligado? Porque nem todo mundo Vai ter os cristais Enfim É um pouquinho mais difícil De você gastar picadinho Em cada banner E pegar todos os personagens Então Eu preferia que fosse assim Mas eu acho que não vai acontecer Eu acho que é a teoria Mais provável Que ele venha aí Justamente nesse meio do ano Até mesmo porque Eu não acho Eu não acho É que seja possível Ele vir Tipo É só ano que vem Que faz muito tempo Que o Charlotte ganhou A transformação de Charlotte God Né? Já tá na hora De ele ganhar Charlotte Blue E não só tá na hora Como o pessoal já tá pedindo O pessoal já quer Que ele venha De qualquer maneira Tá ligado? O pessoal tá comentando muito Então ultimamente a gente tem Um retrospecto positivo Com as pedidas aí Da comunidade Então A gente teorizou o Godita E veio O pessoal achou Os arquivos do jogo Gohanzinho e Bojack Não foi um Zenkai Mas vieram novos Enfim O pessoal de certa forma Tá querendo né Os personagens O pessoal tá falando né Dos personagens Nas pesquisas E a banda Tende a ouvir Então eu creio Que um dos mais pedidos É justamente o Charlotte Blue E acho que ele vai vir aí No meio tempo Entre o presente E o futuro Vulgo Black Friday Final de ano O que você acha mano? Deixa aí nos comentários Vamos trocar essa ideia Vou ler os comentários Eu não consigo responder todos Mas eu tento curtir E ler todos os comentários aí Então comenta aí Pra gente trocar essa ideia E claro mano O que você acha? Vai vir forte? Não vai vir forte? Eu acredito E torço Pra que ele venha Pelo menos próximo Da tier Z Tenha uma habilidade ali Que pelo menos Deixa ele tier S Vai Deixa bem forte Porque ele tem dano neutro Em todos os personagens Só dele não ter uma fraqueza de cor Já é algo muito útil Já é algo que ajuda bastante Normalmente Quando a gente Pegou ele ali No Charlotte Tanto o Super Saiyan 3 Quanto o God Ele tinha uma defesa muito alta Então É um personagem que ataca muito bem Defende muito bem Vamos ver o que a banda vai fazer dessa vez Um possível Zenkai O Zenkai Deixa ele com o Super Saiyan Blue Quem sabe Só o tempo dirá Enfim rapaziada Amanhã provavelmente Vai ter aí Sumus do Dokkan Sumus aí de novo O 17LR Então mano Aguardem aí Já tô avisando aqui Eu avisei na live de sábado Então mano Vai ter Sumus no Dokkan aí Vai ter mais um videozinho de Dokkan Que eu tô pensando aqui E fiquem ligados aí E é basicamente isso mano Eu vou ficando por aqui E até a próxima E é basicamente isso